Fala pessoal, beleza? Meu nome é Henrique Lima e esse é o canal Sétima Arte, sejam bem-vindos E galera, chegamos ao último dia do ano de 2020, esse ano tão conturbado, esse ano atípico Então pessoal, hoje eu vou responder algumas perguntas aqui dos canais parceiros, isso mesmo Dos pessoal lá do Instagram, então se você não deixou perguntas pra esse vídeo Vocês podem deixar pra um próximo vídeo, beleza? Que eu vou responder Todo ano eu faço esse vídeo pessoal Então, além disso também pessoal, vamos ter também o último unboxing que acabou de chegar Aliás, chegou hoje, né? Acabou não, porque eu peguei na casa da minha mãe e trouxe E a gente vai abrir juntos, é um filme muito simples, eu nem ia fazer um unboxing Mas ele chegou, então vale a pena abrir com vocês no último dia do ano Então pessoal, sem mais delongas, só o último recadinho que amanhã é dia 1º E logo logo essa semana ainda, eu quero daqui pra domingo, tá lançando Os melhores e os piores filmes de 2020 que eu vi Então, deixa aí nos comentários se vocês já querem esse tipo de vídeo Eu faço de acordo com o que vocês querem, né? E em janeiro eu vou estar mostrando as edições que eu peguei na Black Friday Que eu ainda não fiz aquele vídeo de cima, né? Da câmera de cima pra baixo, que vai ser muito legal Então pessoal, vamos às perguntas Eu tô aqui com a cola, né? Porque eu não ia lembrar de todas Então, a primeira pergunta é do nosso amigo e canal parceiro Aqui o Gustavo do Top Scene Isso mesmo pessoal E a primeira pergunta do Gustavo, já que são várias dele É, qual o melhor filme de 2020, na minha humilde opinião? Isso já vai deixando lá pra o melhor filme, né? Um spoilerzinho Então pessoal, eu confesso a vocês que Eu não dei muita prioridade a ver filmes dos streams, né? Já que não saiu filmes no cinema Mas eu confesso a vocês que teve um filme que me pegou de jeito Um filme que eu não esperava nada Um filme que foi recomendação dos outros Porque passava por mim despercebido na Netflix É um original E é o Diabo de Cada Dia Pessoal, fica a dica se você quer assistir Quer começar o ano 2021 bem? Começa com esse filme Que você vai ver o filmaço que é O Diabo de Cada Dia Beleza? Então pessoal, a segunda pergunta do Gustavo foi Quantos filmes você tem na coleção? Junto com ele, pessoal O Márcio também perguntou E o MR Não, RS Movies Collection Perguntou também lá no Instagram Só que o dele ficou uma pergunta meio diferenciada Lá na frente eu vou repetir pra vocês E ele perguntou quantos filmes eu tenho Assim Eu Não contei todos Eu tenho muitos filmes repetidos Eu tô abrindo até uma lojinha na Shopping Pra vender Né? Que lá em instante eu já tô sem espaço Esse espaço que vocês estão vendo É porque eu tirei os filmes aqui Pra fazer esse vídeo Então pessoal É Eu tô em torno de 1600 e alguma coisa Eu vou arriscar em 1606 O iniciozinho aí Porque eu não contei mais Com o que eu coloquei aqui Mas a última contagem é nesse torno E a pergunta que eu disse a vocês Lá do RS Movies Collection É Ele pergunta quantas edições eu tenho Então é um pouquinho diferente, né? Edições eu catalogo A minha instante aqui Eu organizo Pelo Mi Movies 3 Né? O Pro É Ele diz que eu tenho em torno de 1300 edições Então Eu tenho muitas edições Tipo eu vou dar 3 exemplos aqui Rápido Eu tenho o box de Os Trapalhões com 40 filmes Aliás 39 filmes Eu tenho o box também do 007, né? Com 23 filmes Com 94 E também tenho O box do 14 filmes de Alfred Hitchcock Então Se eu for contar Edições Eu tenho bem menos Só que se eu pegar 14 filmes do Alfred Hitchcock Se eu pegar 24 filmes aí Do 007 Se eu pegar mais 8 filmes do Harry Potter Que tem em um box Então isso vai aumentar Muito mais filmes Fora os repetidos Que eu não contei, pessoal Então eles não estão aqui Beleza? Vamos lá Para a terceira pergunta Do Gustavo Você tem Os dois filmes De A Morte E da Parabéns Como eu disse a vocês Eu tirei Muitos filmes Da instante Para dizer que Sim, Tiago Gustavo Eu tenho Aqui, ó Em DVD Foi lançado em Blu-ray Pela Videopero Mas eu não peguei Porque eu já tinha os dois E ele faz assim Faz um vídeo E mostra Gustavo Eu tinha feito o vídeo Cara Eu jurei que eu tinha lançado Quando você fez a pergunta Eu fui lá Pesquisei Que eu tinha certeza Que eu tinha feito o vídeo Mas estava privado ainda Então se vocês querem O vídeo Deixa aí nos comentários Que eu já lanço ele Em janeiro Agora de 2021 Beleza Então pessoal A outra pergunta dele A última pergunta foi Você tem poster de cinema? Não, Gustavo Eu não tenho poster de cinema Quem me acompanha No Instagram Eu posto umas fotos Eu tenho dois posters Na parede Bip pequenininho Que vem em edições Do Hobbit E de 300 Ascensão do Império Eu tenho os posters Que estão saindo Pelas obras primas Do cinema Tipo O Halloween Um lobisomem americano Outro que vai chegar Que eu não vou dar spoiler Do que é que vai chegar Então eu tenho esses posters Tenho também Um outro da elétrica Que eu ainda não coloquei na parede E eu vou mandar fazer A moldura Por isso que eu ainda não coloquei na parede Mas assim que estiver prontinho Eu vou fazer um vídeo Mostrando Esse cantinho aqui Que está ficando apertado Para vocês Beleza? Então agora Vamos para outro canal parceiro Do Renan O RXW Renan Ele está começando agora pessoal Então dê uma força a ele Beleza? Todos os canais parceiros Dê uma força pessoal Os caras mandam muito bem Como eu já citei O Gustavo Do Top Scene O Renan Vai ter outros Que eu vou citar mais na frente Então esperem aí A primeira pergunta dele pessoal Foi Qual filme você mais Se arrepende De não ter pego De não ter comprado É Teve um específico Que eu botei no carrinho E pessoal A outra pergunta dele foi Que filme Surpreendeu Minhas expectativas Cara Não tem só Apenas um filme Como eu citei O Diabo de Cada Dia Foi um exemplo Do melhor filme Em 2020 Me surpreendeu De uma forma espetacular E pessoal Fico um pouquinho Com o pé atrás Desse filmes Que ganham Oscars Antes de eu ver o filme Vamos lá Eu vou citar pra vocês Alguns Moonlight Eu ainda não vi O Parasita Eu vi muito antes De ganhar o Oscar Eu vi Parasita Em outubro Final de outubro Ele ganhou o Oscar Em fevereiro Então eu vi Gostei bastante Mas um que me surpreendeu Cara Foi Green Book Pra quem ainda não viu O Guia Aqui no Brasil Infelizmente Ele não foi lançado Então eu não tenho Como mostrar aqui Pra vocês Ele fisicamente Porque eu queria muito Ter esse filme Eu achei um filme Massa Não só tem ele Eu estou citando ele Porque é um exemplo De filme bom Que ganha o Oscar E muita gente Fica com o pé atrás Chegando que nem eu E eu não tenho a edição Porque não foi lançado Nem em DVD Aqui no Brasil Mas tem muitos outros filmes Que me surpreendeu Eu vou citar mais três Temos o Buscando Que eu tenho em DVD Foi lançado Recentemente Em Blu-ray Também Buscando Filmaço Pessoal Filmaço Quem não viu Confere Que vale muito a pena Né Temos esse O Diabo de Cada Dia Que eu citei pra você Até O Último Homem Que foi outro filme De guerra Que me surpreendeu Bastante mesmo Eu gostei muito Infelizmente Também não saiu Aqui no Brasil Então pessoal Finalizei Agora vamos para As perguntas Do Arthur Do Cine Projetor Né Arthur muito obrigado Também Cara Ele falou lá no Instagram Mas como ele tem canal Eu vou estar Respondendo aqui também Pra vocês Beleza Ó Tem algum filme Que não foi lançado Em mídia Né Física Aqui no Brasil E você queria muito Eu citei agora O Green Book Cara Que eu queria muito E infelizmente Não foi lançado Aqui no Brasil Porém Tem outros sim Que não foi Lançado aqui no Brasil E eu queria Bastante Eu já pensei Em Importar Né Mas Mas As vezes As vezes Não tem Legenda As vezes Não tem O áudio Né É Do Brasil Se tivesse Pelo menos A legenda Já valeria A pena Mas tem muitos Que infelizmente Não tem E não só tem Um filme Como tem Outros filmes Que já esgotaram E infelizmente Eu não consegui Ter um filme Específico Que ele vai Estar aqui na lista Que é Os Garotos Perdidos Cara Eu queria muito Que as obras Primas Né Lançasse ele É Pra nós E cara É um filmasso Que eu amo Um filme Dos anos 80 Que Pô É Eu gosto muito Eu queria muito Que Saísse uma edição Digna Do filme Isso sim Eu posso dizer A você Que seja Digna Uma edição Que venha A sair Beleza E agora Pessoal Nosso amigo Márcio Fragoso Do Vício De Colecionar Perguntou Aquela Que eu já Comentei Com vocês Quantos filmes Eu tenho Na coleção Então eu já Respondi E ele perguntou Também O que te levou A começar O canal Pessoal É uma história Um pouquinho O vídeo já está Com 10 minutos Mas Esse vídeo É um final de ano Então vale a pena Passados os 10 minutos E é o seguinte Eu comecei a assistir Vários e vários E vários canais Em 2012 Para 2013 Isso mesmo Eu assisti O do Thiago Bellotti Que só fala De críticas De filme Foi quando eu comecei A colecionar Foi em 2012 E eu comecei A ver Os vídeos Do Do Scameração Do Bruno Bebiano Cara eu achava Muito massa O jeito Que o Bruno Bebiano Apresentava Ele pegava Seção dos 80 Seção dos 90 Filmes 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 Em Broway Ele pegava Vários Fazia um vídeo Longo Mostrava a edição Rapidinho Filmes Importados E eu comecei A ver Que muitos E muitos Vídeos Muitas edições Não tinha vídeo O primeiro vídeo Eu não sei Se ainda está disponível Porque O Youtube Apagou Porque eu tenho As músicas De fundo Mas o meu primeiro vídeo Foi um filme Conta comigo Cara Que eu gosto Muito Para mim É um filmaço De Stephen King Marcou minha infância E eu não Não tinha vídeo No tempo Não tinha Então eu peguei O Blu-ray Que eu tinha comprado Peguei a câmera Botei de frente assim E gravei Outro foi O próprio 300 Eu também peguei A câmera Do notebook E gravei O vídeo Era péssimo Botei um A Netflix Atrás Do fundo A televisão E eu gravei Então É mais Isso que me incentivou A mostrar Muita gente Que quer adquirir Ele quer Saber como é edição Se vale a pena Comprar Então é isso Márcio Que me influenciou A fazer vídeo Para o Youtube Eu passei Mais de um ano Parado Depois que eu lancei Esses vídeos Passei mais de Mais de um ano Não Passei uns Dois anos e meio Parado De tudo Não gravei nada Mas Eu voltei Pensei Já em desistir De novo Mas Eu tenho Que honrar Também Com quem ainda Está aqui No canal Muita gente Se desinscreve Desinscreve É isso mesmo Deixa de seguir Aqui o canal Mas Muita gente Firme e forte Como vocês E os canais Parceiros Que seguem Então vocês Merecem sim Pessoal E eu gosto Eu acompanho Vocês Acompanho muitos Outros Que o link Estão aqui Embaixo Então acompanhem Todos Pessoal E eu gosto De ver a opinião De cada um É diferente Pessoal A minha opinião Vai ser diferente Da sua Márcio Vai ser diferente Da do Fábio Vai ser diferente Da do Gustavo Vai ser diferente Do Arthur Cara Vai ser diferente De qualquer um É Eu posso achar A edição linda Eu posso achar Preferir o Steelbook Eu posso preferir A edição simples Então Isso é muito É Interessante De ver o vídeo Do outro Né Então Isso me inspira Muito Cara E quero agradecer A você Por a força De sempre Segunda pergunta Dei Foi A dos filmes Quantos filmes Eu tinha na coleção Então eu já respondi Né A terceira É Fora Fora Do canal Você trabalha Em outro emprego Amigo Sim Márcio Eu trabalho Na empresa Baterias Moura Que Eu acho que Muita gente Vai conhecer Lá pelo Lata Velha Do Luciano Huck Sempre aparece A propaganda Que é a bateria Que vem no carro E eu trabalho No almoxarifado Cara Então é isso Que eu faço É Por isso que Às vezes Não sai muito Vídeo Né Por O canal Por conta Que eu trabalho Também E o dia é corrido Então Eu sempre estou fazendo O meu máximo Lá Né Que eu sou um profissional Como eu faço Também aqui Para Interagir com vocês Né Esfriar um pouquinho A mente E seguir em frente Pessoal Então é isso A outra pergunta Do Márcio Foi Além de colecionar Filmes Tem algum outro Hobby Assim Márcio Eu não posso dizer Hobby Mas eu tenho Livros Que minha esposa Gosta muito Então Por ela gostar Muito Ela tem mais De 100 livros Então Quem começou Comprar Foi eu Eu comprei Eu lembro Que os primeiros Livros Que eu comprei Foi a série Completa De Percy Jackson Todos os livros Eu comprei Na Submarine Tava uma promoção Relâmpago Lá E eu peguei tudo Hoje Se eu for contar Assim Livros Que eu vou ler Que tá aqui No meu cantinho Junto com esses Eu tenho poucos Eu tenho o It Eu tenho O Eddie Warren Warren O livro 1 2 e o 3 Tem outros livros Por fora do terror Também Tem o Jogador número 1 Que eu gosto Bastante Então é esse Mais os Hobbit Tem a latinha Lá dos Vingadores Que eu não consegui Completar Porque aqui Não chegou todas Mas é isso Mais ou menos Cara E um hobby Que eu posso dizer A você Hoje em dia Eu tô mais Mas eu gosto Muito de futebol Gosto muito De jogar videogame Mas faz muito tempo Que eu não jogo E nem jogo Futebol E torço Pro Corinthians Quem nunca viu Alguns vídeos Com a camisa Do Corinthians Então Márcio Finalizei aqui Suas perguntas Muitíssimo obrigado E agora Vamos para Outro canal Parceiro Do nosso amigo Larry Miller Isso mesmo Colecionador Mineiro Pessoal O link Dos canais Parceiros Pessoal Tá aqui Nem todos Fez perguntas Então eu tô citando Aqui os que fizeram Perguntas Mas os outros Estão junto Com eles Aqui na descrição Do vídeo E Larry Perguntou assim Pessoal Franquia de ação Favorita Ele é fã De ação Pessoal É o gênero Preferido dele Então Larry Eu respondi pra você Lá no Instagram Pessoalmente É particular Eu respondi lá E pra mim Pessoal É uma franquia Que eu não vejo Assim Um filme Muito Abaixo Dos outros Tem uns Que eu gosto Mais Tem outros Que eu gosto Menos Que é A franquia Missão Impossível Tem aqui A coleção Completa E eu amo Cara Eu tenho O 007 Como eu disse a vocês Todos mesmo Lá do primeiro Com o Sean Conner Até o último Aqui com o Daniel Craig Mas eu não vi todos Então não vou dizer Que eu Prefiro O 007 Eu prefiro O Missão Impossível Gosto muito E pra mim São todos Filmaço Então Tá respondido Vamos lá pessoal Agora com a pergunta Do Instagram Beleza O RS Movies Coleção Ele perguntou Qual o seu top 10 De filmes De terror Cara Eu fiz aqui Trouxe Pra mostrar a vocês Minha coleção Um pouco de De terror Porém Eu não vou Ranquear Eu vou mostrar aqui Quais são Os meus top 10 Infelizmente Eu não tenho O primeiro Então vou mostrar aqui As edições que eu tenho Os Garotos Perdidos 2 E os Garotos Perdidos 3 Como eu já disse no vídeo Logo no início Eu não tenho O primeiro Que é o que eu mais quero ter Pessoal Infelizmente Eu ainda não consegui Aqui pessoal Um clássico Que eu digo a vocês Assistam Que é o Exorcista Pode ser que ele ficou Um pouco datado Sim Porque hoje a gente Acostumou já Com o Jumpscare Mas Aqui é uma história Tenebrosa Que vale a pena Sim Vocês conferir E aqui vem com outro filme Também Que eu super indico Mas ele não é O meu preferido O Ritual Com Antônio Hopkins Beleza E eu paguei bem baratinho Pessoal Nessa edição Eu paguei 2 reais Num surto Na Americanas Né Então Uma sequência Que eu gosto Muito 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 Foi lançada Recentemente Pelas obras primas É Halloween Pessoal Isso mesmo Né Temos aqui O primeiro e o segundo E o Halloween 2018 Eu gosto muito Meu preferido Ainda sim É esse de 2018 Né Eu gosto muito Do primeiro Gosto muito Do segundo Eu vi recentemente O segundo Que eu não tinha visto ainda Mas Ele fica um pouquinho Abaixo Eu gosto mais Do remake Do Rob Zumbi Que é Muito bom Né Mas eu gosto muito Da franquia Halloween Então Desconsiderando os outros Que são péssimos Né Outro filme Que eu gosto Pessoal É It E sim Eu considero It Apenas um filme Igual foi lançado De 1990 Que eu tenho também Aqui na coleção Mas eu acho O remake Bem melhor Não só por conta Dos efeitos Né Que aqui Foi bem evoluído Foi bem melhor Mas sim Da toda a história Eu achei aqui Mais completo O livro É muito bom Também Então eu tenho o livro E eu amo It Ó pessoal Não tá lacrado Eu boto esse aqui Pra proteger o steelbook Né Então It também Outro pessoal Que eu amo Muito 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 Me pegou De um jeito É Um lugar silencioso Que eu super indico Pra ainda Quem não viu Veja pessoal Veja Porque é um filmagem Tô super ansioso Que saísse O segundo filme Esse ano Infelizmente Foi adiado pro ano que vem Mas tá já saindo Então Eu espero que me surpreenda Como o primeiro foi Então pessoal Um filme que eu não esperava Nada Nada Por conta do primeiro Que é muito ruim Mas eu tenho na coleção Que é o Annabelle 2 Cara É um filmaço É um filmaço Destrói totalmente Aquele primeiro filme Aquela impressão Ruim Que deixou O Annabelle 2 A criação do mal É bem diferenciado Então pessoal Completando aqui Eu posso dizer Eu posso dizer a vocês Que o meu melhor Assim O meu filme de terror Favorito É que sim Vai tá No ranking 1 É Invocação do mal Cara Esse filme aqui Pra mim É o melhor filme De terror Já produzido De todos 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 Não tem nenhum clássico Pra mim Que barre Mas É a minha opinião E eu também Gosto muito Do dois Espero que o terceiro Venha com tudo Né Eu espero que Ele aí me surpreenda Então pessoal Essa foi A minha lista De terror Né Meu amigo De infância Crescemos juntos Né Ele também Deixou Suas perguntas Lá no instagram Que foi Ator favorito Pessoal É difícil Eu dizer o ator favorito Eu disse sim A ele Porque depois De muito tempo Eu refletindo Fui pegar A filmografia Do cara E os filmes Que eu tenho Na coleção dele Eu tenho muito Filme dele Depois se vocês Quiserem um vídeo Eu vou fazer Que é Brad Pitt Cara E Brad Pitt Nesse último Nesse penúltimo Né Filme Último filme Do Do Quinto Tarantino Que é É uma vez em Hollywood Cara Ele dá um show De atuação Eu adquiri o último filme Dei que o Ad Astra Mas eu ainda não vi Infelizmente Eu ainda não tive a oportunidade De ver Então É um cara Que Eu pego a filmografia dele E não tem filme Que eu diga assim Não é muito chato Esse tá Que eu não gostei Já sim Tem filmes do Tom Cruise Que eu Não fui muito Com a cara Né Tem filmes do Nicolas Cage Que eu também Não fui com a cara Tem filmes do Van Damme Do Bruce Willis Então Eu vou deixar O Brad Pitt Como o melhor ator Pra mim Junto com O Leonardo DiCaprio Que eu gosto muito Do Leonardo DiCaprio E do Tom Hanks Então é muito difícil De ser A vocês Qual O ator preferido Atriz favorita Pessoal É outra Que é muito difícil Eu dizer Pra vocês Eu vou citar Algumas aqui Mas é mais difícil Do que o ator ainda Porque Tem muita atriz Boa E eu acho Que ela Pra mim Uma atriz Ou um ator Ele tem que ser Bom no que ele faz Não só Ele ficar específico Nenhum Único papel Né Então Eu vou citar Alguns pra vocês Eu gosto muito Do Da atriz Né Scarlett Johans Eu gosto muito Cara Eu adoro O papel da Scarlett Johans Principalmente Em história De um casamento Ela dá um show Um show De atuação Então ela já fez Filme de comédia Ela já fez Filme de ação Ela já fez Filme de drama Cara Ela é É uma atriz Completa Uma que eu Recentemente Gostei muito Pessoal É a Lily James Né Eu acho que é isso mesmo O nome dela Ela fez Baby Drive Isso mesmo Eu Cara Me surpreendi Com aquela atriz Ela fez Cinderela Também E eu gosto Bastante E a outra Pessoal É a Cherie Steron Que fez Mad Max Atômica Né O que é que falar Da Cherie Steron Fez até Veloso e Furioso Então É um show a parte Tá dito aí A minha atriz Favorita A terceira pergunta Dei pessoal Foi Se pudesse escolher Um filme para viver Dentro dele Qual seria Eu fiz isso aí Eu fiz isso aí Particularmente Porque eu gosto Muito Desse filme Mas Não queria estar Nenhum É porque Se passa em dois mundos Né Totalmente Diferente Eu queria estar Nenhum deles Que é O jogador Número 1 Eu queria estar No Oasis Cara Eu queria estar Dentro do Oasis Quem não queria Né Lá a gente é Um joguinho Vai Não se machuca Né Cara É muito bonito Aquele mundo criado É Desafios É É você estar Dentro do videogame Então Você participar Realmente Você ser o personagem Então Eu gosto muito E eu queria estar lá Mas tem outros filmes Que eu gosto bastante Beleza A última pergunta Dei foi O cinema nacional Vem melhorando Ou piorando Nos últimos anos Então É assim Eu Confesso a vocês Que eu tenho Um pouquinho De receio Com o filme É Nacional Tenho muitos Na coleção Meu filme Favorito Nacional Vou deixar aqui Logo de cara Para vocês O vi Tá ficando Muito longo Então Tem umas perguntas Que vai ficar Para o outro vídeo Que é O Cidade de Deus Cara Para mim Não tem nenhum filme Nacional Melhor Nem o Bacurau Que saiu agora Que o pessoal Elogia muito Não chega aos pés Do Cidade de Deus Infelizmente Essa é a minha opinião Pessoal É Eu Gosto muito Mas tem os filmes Que pisam muito na bola É Tem os filmes De terror Que estão saindo agora Que tá surpreendendo muito Então eu disse Isso aí Tá melhorando Sim Mas falta muito Para chegar no filme Hollywoodiano Né Para mim ainda falta muito Não sei se é só questão financeira Mas sim Mas sim também É Que As vezes O O brasileiro Faz de qualquer forma Tem muita gente Que Vê isso Né Do brasileiro Aceitar De qualquer forma Não é Todo mundo Que vai aceitar Então Eles precisam melhorar mais Mas Tem melhorado sim E Graças a Deus Nós temos Conquistado muitos filmes bons Então pessoal O filme O vídeo já tá com 25 minutos Eu vou encerrar por aqui E o que eu quero desejar pra vocês É um feliz ano novo Né Que Deus abençoe Cada um de nós Né Que 2020 Infelizmente Não foi tão bom E Que 2021 Aí Traga bênçãos E que nós conseguimos sair Dessa pandemia Maldita E que Jesus abençoe Cada um de vocês E sua família pessoal Então eu espero vocês Em 2021 E Vamos lá Que a Sétima Arte Agradece Fui E até lá Maldita Maldita Maldita